Gostaria que Vossa Excelência me dasse permissão para que eu falasse logo nos três, e ser debaixo de um som simples em cada um. O primeiro dia da rua Luiz de Marcos Ferreira, enfrentando o número 39, no Barco da Libertada. Esse dia aqui é o primeiro dia que nós estamos decidindo, e me parece que o nosso prefeito não sabe o significado da palavra saúde pública. Está lá um piculho de lixo, juntando moça, valigeira, rato, local de proliferação de doença. Seria bom que ele tivesse dado contato com a Secretaria de Saúde, junto também com a Secretaria de Saliamento e Reconhimento de Lixo, para que ele soubesse que faça, que quer dizer, saúde pública. E a gente está somente solicitando que se coloque na barca. E não tem só aquele local, são vários locais que morrem. Mas aquele ali o requerimento se prende especialmente na rua Marcos Ferreira. Na mesma rua Marcos Ferreira, senhor presidente, nós também temos ali o nascimento de mais uma cratera. E eu sei que a Secretaria responsável, ou que contrata alguma empresa, que é responsável de lidar com esse buraco, não vai aparecer até agora, porque o buraco, as pessoas não rendem bem médio parado. Aí não rende dinheiro para ninguém, para tapar aquele buraco. Vem no centro da rua, dificultando passagem já de carro, carro pequeno, nosso principalmente no risco, a imidência de ter um acidente. Mas eu tenho certeza que, por enquanto, não vão mexer, enquanto ele não tiver uma extensão de 3 a 4 metros ou 5 metros. Porque do jeito que ele está, não dá lucro para a empresa contratar a prefeitura para tapar aquele buraco. E o outro que nós temos também, é outro nascimento de outro buraco também, que nasceu lá no calçamento, na rua Paula Limonda, em frente aos números 42, mesmo, no bairro da Mela Vista. O melhor de tudo é que vem em frente a TV, a TV, e pode ser filmado todo dia, acompanhar o crescimento daquele buraco. Mas eu ligo aos moradores daquela rua, que, por enquanto, não pensem que vai ser tapado esse buraco, o requerimento foi feito. Porque, como eu disse aqui também, não dá lucro à empresa contratada pela prefeitura tapar aquele buraco agora. Não vai dar lucro, mas o requerimento foi feito pelo vencedor do meu guisado. Muito obrigado. Obrigado.